Olá, sou o Dr. Rondó. Se seu problema é insônia, perda do humor, ansiedade até depressão, e além do que, comprometimento dessa qualidade de vida, desse equilíbrio emocional todo, hoje, o que nós temos visto é o uso do canabidiol sendo uma arma terapêutica muito adequada, mesmo porque não tem efeitos colaterais com a maioria das medicações com esse objetivo e está realmente aumentando muito o consumo na América. É algo que, obviamente, deve ser usado o CBD, que é a parte médica desse tipo de planta, e isso, desde que seja de amplo espectro, aí sim você vai ter um efeito terapêutico muito interessante. Os estudos mostram em 94% de melhora das pessoas que estão usando esse tipo de canabidiol. e isso realmente é motivante e é algo que nós temos que passar a pensar. Eu entendo que, no momento em que isso estiver sendo usado com permissão, é algo que pode ser mais uma arma terapêutica que nós podemos usar com segurança, desde que usado corretamente. que os estudos populacionais, eu vi um outro estudo em quase 1.400 pacientes e houve uma melhora do sono em quase 60%. É muito significativa. Isso, em uma semana, já se notava essa diferença importante. Um outro estudo, com 30 minutos usando o canabidiol, também a ansiedade, o bem-estar também já era diferente, já era mais normal, já era mais equilibrado. Então, é algo que nós podemos estar pensando, é algo que vem para somar. Eu procuro mostrar para vocês que isso é o que a ciência está mostrando. Então, nós temos que estar usando isso se realmente os estudos continuarem mostrando o que está mostrando, que parece irreversível pela quantidade de informações que nós temos tido. Bom, era isso que eu tinha para passar para você. Óbvio, vai usar um CBD que seja de amplo espectro e vai conversar com o seu médico para saber a dosagem que você vai usar no período da noite, umas duas horas antes de deitar. Aí sim, você vai ter essa qualidade de sono, seu humor vai melhorar no dia seguinte, você vai estar menos ansioso, mais equilibrado. Mas converse com ele, ele é a pessoa certa para orientá-lo na dosagem adequada. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Quer saber mais sobre esse assunto ou outro qualquer? Entra no meu site, doutorondó.com. Eu deixo um abraço para você e super saúde!